Eu sou o repórter Cris Lemos aqui do Espírito Santo e ela tem um recadinho pra vocês. A gente aproveitou que faltam 10 dias pro Mundial de Pés, vamos bater um papo aqui com o Raul pro nosso programa Geração GG, que é o Geração Game aqui da TV Vitória. É Liga Sul! Essa é a minha Liga!